Você sabia que a dona Honda vende lá na terra do tio Sam uma chopper customizada de fábrica, bem no estilo Easy Rider? Trata-se da Honda Furry 1300, uma motoca que não é nada convencional, pessoal, principalmente quando falamos aí das motocas produzidas pela fabricante de Hamamatsu. E no vídeo de hoje a gente vai ver o que essa preciosidade pode oferecer pra gente aqui os terráqueos humanoides do planeta azul, além de dar aquela boa e velha especulada no preço que ela poderia custar caso viesse aqui pra Bananolândia. Então bora pra mais um papo de motocas. Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje, pessoal, a gente vai falar de uma motoca da dona Honda que começou a ser fabricada no ano de 2009, exclusivamente pro mercado europeu e norte-americano. Ela deixou de ser vendida, mas voltou agora em 2023, exclusivamente pro mercado lá pra terra do tio Sam. E trata-se da Honda Fury ou Furia, em tradução direta. Uma chopper no estilo Easy Rider, bem diferente das máquinas da marca japonesa que a gente tá acostumado a ver rodando por aí. E essa motoca, pessoal, ela não foi só a primeira chopper produzida pela marca japonesa, não. Ela foi também a primeira chopper de produção em larga escala e uma grande fabricante de motos. E a primeira chopper de produção equipada com freios ABS. O conceito original dessa motoca surgiu das mãos de Jesse James e da equipe da West Coast Shoppers. Embora a forma final desse conceito tenha se perdido, sabemos que o quadro e os componentes da sua suspensão dianteira e traseira foram projetados por uma equipe de designers da HRA, a famigerada Honda R&D Américas, que é uma divisão americana da Honda Motor Company, que desenvolve automóveis, motocicletas, veículos off-road, cortadores de grama, motores de popa pra barco e até motores a jato, galera. E essa máquina, ela foi apresentada ao mundo em janeiro de 2009 no New York International Motorcycle Show. E as primeiras unidades foram entregues no mês de maio do mesmo ano, mas já no modelo 2010. Essa motoca foi ainda uma das primeiras máquinas fabricadas na então nova planta da Honda em Kumamoto, no Japão, e exportada pra América. E essa chopper, galera, também foi vendida em outros mercados mundo afora, como a Oceania, a Ásia e a Europa. No entanto, o nome Furry não pôde ser usado no velho continente, porque já tinham patentes registradas lá da dona Royal Enfield e também da BSA. Então, lá na Europa, a motoca foi batizada como Honda VT 1300 CX. E uma curiosidade, galera. Essa motoca foi parar até no famigerado game Grand Theft Auto 4, o GTA. A apelidada no game de Hell Furry, ou Fúria Infernal em tradução direta, a moto do GTA não copia apenas algumas linhas ou formato do tanque, não. O jogo faz a réplica da Honda Furry na íntegra, pessoal. Dito isso, vamos então ver como é essa motoca em detalhes. Começando sempre pelo seu coração, o motor. E a Furry é equipada com V-Twin SOHC a 52 graus, de 1.312 cilindradas, com 3 válvulas por cilindro, refrigeração líquida e injeção eletrônica, que entrega 74,7 pocotós de potência máxima a 5.000 RPM. E uma porrada de 12,5 kgfm de torque a apenas 3.000 giros. E essa usina, em conjunto a um câmbio de 5 velocidades e transmissão final pelo bom e velho eixo Cardan, assim como na Honda Shadow, empurra os 300 kg da máquina a uma velocidade máxima de 165 km por hora. Então, a gente pode ver que é uma criança que foi configurada para entregar bastante torque, mas que para isso teve sua velocidade final reduzida. É uma motoca para a gente desfilar por aí, né, pessoal? Mas será que esse motorzão bebe muito? Será que é só eu que bebo? O consumo médio da Furry é de mais ou menos 17 km por litro e o tanque comporta 12,9 litros de gasosa, o que resulta numa autonomia de aproximadamente 219 km rodados com um tanque cheio do líquido dourado. Então, é uma chopper e, certa forma, beberrona, né, pessoal? A suspensão é composta por um garfo telescópico alongadão de 45 mm de diâmetro e 195 mm de curso na dianteira e por monoamortecedor ajustável na traseira com apenas 94 mm de curso e bem escondido embaixo do paralama traseiro. Uma típica chopper rabo duro, né, galera? Os aros são em liga leve, sendo que o dianteiro é de impressionantes 21 polegadas, calçado com pneu 90 barra 90, enquanto o traseiro é de 18 polegadas com um pneuzão 200 barra 50. Os freios são compostos por disco único de 336 mm na frente. É um disco bem grandão. E outro disco de 296 mm atrás. E tudo tem assistência do bom e velho ABS. O banco da motoca é bem, mas bem baixinho. Há apenas 683 mm de altura em relação ao solo. O entre-eixos dessa motoca é o maior dentre todas as máquinas produzidas pela dona Honda com 1810 mm. E o visual da máquina é espetacular, pessoal, abusando dos cromados nos retrovisores, no motor, no escape duplo e no farolzão que é bem alongado. E saca só a chave da ignição entre os canecos. É típico, né, pessoal, de uma moto desse estilo. E como essa motoca continua igualzinha, a sua primeira versão lá de 2009 não conta com nadica de nada em termos de tecnologia moderna. Só o ABS mesmo, viu, pessoal? A iluminação é halógena e o painel também é cromado e tem um desenho aí em forma de um pentágono achatado, contando apenas com um velocímetro analógico e uma telinha digital retangular bem pequenininha que tem lá o odômetro. E o preço, Alexandre? Quanto é que essa moto custa lá nos estates e quanto que ela poderia custar aqui na Bananolândia? Bom, pessoal, lá na terra do Tio Sam, a Honda Furry 2024 está disponível numa única cor, um verde metálico bem bacana, batizado como Adventure Green, e custa a bagatela de 11.499 doletas, o que dá algo em torno aí de 56 mil reais em conversão direta. Mas como a dona Honda vende por lá algumas motocas e a Honda também vende por aqui, dá pra gente dar aquela especulada, né, galera? Então, bora usar como parâmetro a CB650R, que é vendida nos Estados Unidos por 9.399 dólares, enquanto por aqui, a dona Honda vende a mesma motoca por 52.590 reais. Com esses valores em mãos, os cientistas cultuadores da Terra Plana, do canal do Casal da Estrada, calcularam que a Honda Furry poderia custar aqui na Bananolândia a micharia de 64 mil e 500 reaisinhos. Mas agora eu pergunto pra vocês, gostaram aí da Honda Furry? Essa chopper de fábrica venderia bem aqui no nosso mercado? Você compraria uma caso chegasse nas lojas da Honda brasileira pelo preço aí de uns 65 mil reais? Ei, Mércia, com a dificuldade da gente regularizar a documentação de moto customizada aqui no Brasil, essa bichinha ia cair que nem uma luva, não é não? Olha aí, baixinha, mais barata que Harley, é uma chopper estilosa e ainda com motosão em V, hein? Rapaz, eu não teria dúvida de que eu teria uma moto dessa na minha garagem aí, nessa faixa de preço. E tu, teria? Teria, fácil, fácil. É, quem é que resiste, não é não? Então, bora trocar ideia sobre essa chopper japonesa aqui nos comentários do vídeo, pessoal. Porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, queria aproveitar a oportunidade pra agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui pro nosso canal, viu? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.